Rapaz, eu estava aqui na praia e apareceu um gatinho salivando na minha frente, o Cialorreio. E uma das coisas que eu pensei, na hora vem na minha cabeça, nossa, quantas pessoas falariam que esse gato não está intoxicado. Porque é muito, muito, muito comum. Eu percebo em lugares que eu atendo e em lugares que eu dou treinamento, que chega esse gato com o Cialorreio, a primeira coisa que as pessoas falam é está intoxicado, está intoxicado. E é óbvio, com certeza, intoxicações geram Cialorreio. Vários tipos de medicações que levam a qualquer tipo de processo toxêmico faz com que esse paciente tenha Cialorreio. Contudo, eu já postei várias vezes em vídeos sobre abrir a boca do gato. E animais que têm doença periodontal, salivam. Animais que têm dente quebrado, por exemplo, salivam. Gatos com cálice virose, com úlcera lingual, salivam. Complexos tomatins de gengivite, salivam muito. E muitas das vezes, olha aquele paciente que está salivando, fala, não, está intoxicado, está intoxicado. E muitas vezes não abre a boca do paciente. Então, o objetivo desse vídeo é que todas as vezes que vocês verem um gato com Cialorreio, sempre, pessoal, nunca vocês podem deixar... Na verdade, abrir a boca do gato é obrigação sempre. Mas nunca deixar de abrir a boca do paciente quando ele estiver com Cialorreio. Porque é um dos principais sinais clínicos. Qualquer doença bucal, qualquer coisa que seja, cursa com Cialorreio. E começa a tirar isso da cabeça de, nossa, está salivando? Intoxicação. Está salivando? Intoxicação. Tem muitas mais coisas que geram intoxicação. E primeiro, vem as doenças bucais. Só para terminar, eu lá despedi dessa praia, linda. Amanhã eu estou de volta para Goiânia com vídeo todo dia. Eu tinha dado uma parada, parei de stories, parei de... Porque a gente estava curtindo aqui a praia. Olha só quem está aqui comigo. Sempre, né? Tem que ter um gatinho.